O Ronaldo consegue segurar o Pesolano por mais tempo, por muito mais tempo? Por muito mais tempo eu não sei te confirmar, nem o próprio Pesolano confirma. Ele deu uma entrevista recentemente pra nós e essa foi uma das perguntas. Pesolano, você ficaria muito mais tempo no Cruzeiro? Ele falou, o futebol é muito dinâmico, não posso confirmar se eu fico muito mais tempo. Mas aí a gente perguntou, e no ano de 2023? Aí ele falou que ele garantiu que o ano de 2023 ele fica no Cruzeiro. É o que a gente pode dizer. Eu achei aquela entrevista dele, ele ficou meio que em cima do muro. Ele fala da família, que às vezes vem questões familiares. E o técnico do Corinthians, do Vitor Pereira, do VP, é justamente isso. Essa questão familiar que tá pegando. Porque parece que a família não se adaptou muito bem aqui. Aí vem toda essa história. Mas não é o caso aparentemente do Pesolano. O Pesolano diz que a família dele tá muito bem ambientada aqui. Que os filhos dele, inclusive, cantam as músicas do Cruzeiro, pedem pra ir aos Jogos do Cruzeiro. Andam uniformizado o tempo inteiro. A gente até viu no Flick do Cruzeiro, no aplicativo oficial, onde ficam as fotos que o próprio clube produz. Tá lá, tem várias fotos do Pesolano com os filhos dele. E o Manu, tem até escrito na camisa do Cruzeiro, a camisa infantil e tudo. Então eles estão muito bem adaptados. Agora, se pediram, ô Pio, você aposta dinheiro que em 2024 o Pesolano fica no Cruzeiro? Aí já são outros 500. Em 2023, o próprio Pesolano garantiu. E eu não aposto dinheiro nem em 2023. Mas é um grande treinador. Tem gente até aqui que leva ele pro Atlético. Eu tô apostando na palavra dele. Você já deu uma confusão com isso. É um cara que faz um excelente trabalho. É um cara que faz um excelente trabalho. O Atlético tá ficando sem treinador? Moldou um estilo bem característico, bem intenso, de intensidade. Os jogadores têm comprado isso. Qualquer time no país ou fora dele. Eu não tô falando de Pesolano só no Brasil. Eu tô falando do Pesolano pra outros países. E hoje é disparado um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro. Então tudo isso faz ele ser um cara visto. Então, com certeza. Treinadores argentinos, uruguaios e chilenos, principalmente, tem uma ambição, uma meta de carreira muito grande de ir pra Espanha. É da língua, né? De ir pra Espanha. É, que além de ser uma liga milionária, tem uma série B forte também, que paga bem. E a língua não é barreira, né? Os caras chegam lá, se adaptam. Apesar que o Pesolano fala o português dele, o português dele, bem, é compreendido facilmente. Mas chegar na Espanha é muito mais fácil pra ele. Eu acho que o que ajudou o Pesolano foi ter passado pelo Brasil já em um determinado momento da carreira ainda como atleta, né? Ele jogou no Atlético Paranaense, inclusive jogou com o Paulo André, se não me engano, né? E isso, querendo ou não, já quebra um gelinho inicial, né? Acho que isso foi fundamental pra ele se adaptar tão rápido. Agora, aquilo que a gente falou, em 2023 eu confio na palavra dele. E até agora o que ele disse que cumpriria, cumpriu. A partir de 2024 aí, só Deus sabe. Pensando no outro lado da moeda, né? Aparentemente, o Cruzeiro, como a gestão 9 moderna, não vai ser mais um clube que a partir de um momento ruim, ou de meia dúzia de resultados ruins, vai liberar um treinador. Com certeza. A ideia parece que é outra. E aí o técnico se sente um pouco mais seguro nessa também. Ah, o Pesolano vai sair, vai pro Corinthians daqui. Quatro rodadas que ele tá mal, ele vai correr risco também de ser demitido. A empresa não faz isso, né? Não trabalha dessa forma, né? O Cruzeiro hoje é uma empresa. E a empresa não... Por exemplo, quatro resultados ruins pro Brasil, pro futebol brasileiro, já viram aquela gangorra, né? Opa, vai cair, vai cair, vai cair. Com o Ronaldo, com a gestão do Ronaldo, com a gestão do Cruzeiro... A gente não viveu isso ainda, né? Não, e eu acredito que por tudo que eles falam, né, Pio, você pode falar isso também, é um negócio de meio que... Calma que a gente vai acertar aqui de outra forma. Não vai ser mandando o treinador embora. É confiar no projeto. E o que a gente vê nas palavras do Pesolano e também na diretoria, ambos confiam no projeto de cada lado. O Cruzeiro confia muito no projeto do Pesolano, e o Pesolano confia muito no projeto do Cruzeiro. Claro, o Ronaldo faz uma diferença absurda pra isso. Apesar de que todo mundo fala também que o Ronaldo não... Não mete o B dele, não apita nada. Não tem que escalar tal porque o Ronaldo quer que escala, não existe isso. Mas é a questão da confiança, né? A questão da confiança é importante. O Babieri tá no Bragantina com o tempo. Nossa. É, muito tempo. Dá uns quatro, né? Esse ano ele não tá tão bem igual... Os resultados são ruins esse ano. Não, e mesmo assim, ele passou, eu acho que ele ficou 11 jogos sem vencer, e seguraram lá, tá lá, tá lá firme. Pois é, os resultados desse ano são lá. Isso é ideal pro jogador também, isso é pro mano, né? Porque tem muito isso de... A gente sabe que tem, não adianta ninguém negar, não. Que jogador, quando quer derrubar o técnico, derruba mesmo. Os caras até, sem combinar ali, num olhar, num jeitinho de jogar, os caras conseguem derrubar o treinador. Como empresa que dá uma estabilidade pro treinador. O jogador pensa, peraí, se eu não correr aqui, meu amigo, quem vai cair sou eu, eu não vou rodar. Não adianta eu fazer, meu, arrumar três cupinches aqui e fazer, né? Um coxavozinho pra derrubar o cara, porque quem vai cair sou eu. Então isso muda muito essa estabilidade pro treinador. Com certeza. Tem uma galera dentro do Cruzeiro já insatisfeita com essa situação? Que vai sair, não vai permanecer pra 2023? Bom, insatisfação eu não sei de dizer. A gente conversa e vê um pouco que alguns jogadores gostariam de ficar. O Willian Oliveira, por exemplo, ainda tem a situação indefinida, e ele começou a revelar que poderia... Ele é muito bom jogador, e é gente boa. E por que que não tá ficando? Aí é questão do planejamento do Pesolano. O Pesolano enxerga algo diferente pro clube no ano que vem. Ou tem uma peça já que ele pensa pra aquele lugar que vai ser contratado. E aí ele, conversando normalmente, ele tinha falhado naquele jogo contra o Sport, né? Lá na Ilha do Retiro. Na verdade não foi nem... Não, foi o Sport sim. Ele falhou na Ilha do Retiro, e lá na Ilha do Retiro ele disse, ah, eu não sei dizer se eu fico e tal. Então ele já começou a lhe dar um indício de que poderia sair. E aí eu até perguntei pro Pesolano se houve uma reunião pra comunicar a esses jogadores de que eles não ficariam. O Pesolano disse que foi conversando com o outro e que ele conversou com alguns e que a diretoria conversou com outros. Aí aquela questão, será que não foi antecipado demais? Porque tudo no Cruzeiro esse ano foi bem antecipado, né? Torcedor que agradece. Graças a Deus, porque subiu de forma antecipada. Campeão antecipado. Campeão antecipado e tudo. E aí muitos se perguntam, será que não houve uma afobação aí pra avisar que o atleta ficaria ou não? Aí tem os dois lados da moeda, né? Talvez avisou pro cara já procurar um destino pra 2023. Só que ainda o ano não acabou e esse jogador também precisava entrar em campo. E o Pesolano falou que é muito difícil você manter o foco. Uma entrevista até, uma das perguntas que eu fiz na coletiva, é muito difícil fazer o jogador manter o foco e ele sabendo que não vai ficar pro ano que vem.